Prepare-se Diz aí LDF Diz aí LDF Diz aí LDF Diz aí LDF em guerra, Bush e Clinton, Obama e Nixon, são todos iluminados e tem o mesmo princípio, seguir as palavras das pedras da geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta, preparem os caixões da FEMA para o dia D, a nova ordem mundial determina quem vai morrer. Os iluminados são a nova ordem mundial, os iluminados são a nova ordem mundial, mensagens subliminares, empresas iluminatis, tudo interligado em uma mesa engrenagem, a da globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia, Coca-Cola ou McDonald's é uma chips, geram câncer e diabetes, artrite, fora toda a simbologia de seus logotipos, é como diz na bíblia, o mundo gás do maligno, não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos, tempestades, tsunamis, terremotos, pois assim está escrito no livro sagrado, o anticristo tá prestes a assumir seu reinado, mas pode vir pra fonete que eu não me redo, pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos iluminatis, em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Os iluminatis são a propagação do mal, os iluminatis são a nova ordem mundial, Os iluminatis são a nova ordem mundial, Os iluminatis são a nova ordem mundial, os iluminatis são a propagação do mal, Os iluminatis são a nova ordem mundial, 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 Obrigado.